O Palmeiras dentro das comemorações do seu centenário encara o time italiano da Fiorentina jogo que vai passando para toda a América do Sul também A equipe da Fiorentina O Internacional está emprestado para a equipe do Palmeiras pode até bater se quiser o Vitor Luiz ajeitou, bateu para o gol GOOOOOOOL Do, do, do Palmeiras recebe de fora caminha e bate para o gol a bola aqui quem não deu para o goleiro Neto Vitor Luiz o garoto De comprar é agora Leandro vai embora, Leandro vai sair o gol, vem a batida GOOOOOOOL Do, do, do Palmeiras Leandro Ele recebe Ele caminha Ele vê a posição do Ney e coloca no fundo da rede É, o Palmeiras agora tem dois Aos 35 minutos O Sevilha o campeão da Liga Europa Mudar no dia 12 Olha o Rossi Para receber na frente o Rossi Vai sair do Fábio Rossi na cara do gol por baixo Que golaço GOOOOOOOL Da, 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 da Fiorentina Giuseppe Rossi Esse sabe fazer gol Na saída do Fábio Colocou por baixo Com categoria Agora aos 27 minutos do segundo tempo O Palmeiras tem dois A Fiorentina tem um André Galvão Pois é E com razão né Theo De qualquer maneira o Vitorino E apita o árbitro Rafael Claus Final de jogo no Pacaembu O Palmeiras vence a Fiorentina por 2 a 1 2 2 2 E E Fis 1 2 2 2 2 5 5